Olá, bem-vindas e bem-vindos ao monitor do Novo Debate Econômico, o MNDE. Inauguramos esse espaço com a ideia de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que circulam hoje na esfera pública, até então recentemente dominada pela visão ortodoxa. No nosso site novodebateeconômico.org.br, você vai encontrar um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts como esse, textos produzidos a partir de dados de pesquisas e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no Novo Debate Econômico, como aqueles relativos aos temas meio ambiente, igualdade de gênero e inclusão racial. Hoje, para conversar sobre a COP26 e como foi essa negociação climática que ocorreu recentemente em Glasgow, nós temos o prazer de receber a Manuela Cantalice. A Manuela é analista de finanças climáticas junto ao Global Innovation Lab do Climate Policy Initiative e Latin American Local Officer para o Green Recovery Challenge Fund do UKPACT. Manuela já foi consultora de políticas climáticas para várias organizações, incluindo o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, USAID, ActionAid e a Missão do Brasil junto à ONU. Ela é bacharel em Relações Internacionais pela UF, mestre em Development Management pela London School of Economics, onde foi a Tivenin e hoje é a Tivenin Alumni. A Manuela também é especialista em adaptação climática para as cidades através das lentes da justiça climática e estratégias subnacionais para a implementação da NDC. Manuela, seja muito bem-vinda ao podcast do MNDE e é um prazer ter você com a gente hoje. Muito obrigada, Mário. O prazer é todo meu. Bom, Manu, o que eu pensei para a gente conversar hoje? Acabou de ocorrer no mês de novembro a COP26, que foi a 26ª Conferência das Partes dos Estados Signatários da UNFCCC, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Eu convido a todos que estão nos ouvindo a entrar no nosso site e ir no glossário pesquisar o que é esse acordo, o que são as COPs, para poder se contextualizar da nossa conversa de hoje. Mas agora, em novembro, nós tivemos a COP26 na cidade de Gleigo e você esteve presente na COP. Então, nada melhor do que uma pessoa que vivenciou ao vivo e a cores como foi essa conferência, para conversar com a gente sobre os impactos e o caminho à nossa frente. O que fazer para que a mudança do clima seja cada vez mais um tema também relacionado ao debate econômico. Então, Manu, vou fazer uma primeira pergunta para você. Agora, em novembro, portanto, países, empresas, pesquisadores e organizações da sociedade civil se reuniram em Glasgow, lá no Reino Unido, para a COP26. Essas grandes conferências internacionais, elas costumam ter uma dinâmica própria, né, de negociação, que só quem realmente esteve lá e vivenciou consegue relatar. A gente recebe alguns inputs pela mídia, algumas informações, mas certamente estar lá e saber como foi são duas experiências completamente diferentes. Então, como você esteve na COP, a minha pergunta para você é, como foi a dinâmica negociadora da COP e quais foram as grandes realizações desse encontro? Perfeito, Mário. Bom, eu acho que para essa COP26, um dos objetivos principais dele era realmente a regulamentação do Acordo 6 do Acordo de Paris e a definição de algumas outras pendências relacionadas à padronização dos relatórios de transparência do Acordo de Paris, padronização dos períodos de duração das MD6 e tudo isso foi realmente superado enquanto questões que eram pendentes durante essa COP. Então, agora a gente está apto para realmente colocar ela para frente, né, colocar ela para a existência. Com relação à dinâmica das negociações lá dentro, eu acho que é importante ressaltar que é como se a gente vivesse diferentes COP26 dependendo da sua função lá dentro, né. Existem diferentes bases, existem diferentes responsabilidades. Então, você pode ir representando um Estado-nação, você pode ir representando sociedade civil, uma organização, uma empresa. Então, a COP26, apesar dela existir nesse meio, né, de negociações entre os Estados-nações e tudo mais, ele também acontece fora desse âmbito somente, tipo, de negociação, mas também nas conversas e nos debates que acontecem do lado de fora, né, nos pavilhões e tudo isso. Então, trazendo um pouco da perspectiva de colegas negociadores, né, que estiveram presentes nessas negociações que foram muito longas, assim, tive amigos que ficavam até de madrugada, né, nessas negociações e que suaram até o último segundo ali de sábado para domingo, onde o documento final foi realmente fechado, né, onde o pacto climático de Glasgow foi fechado e tem relatos de que o Alok Sharma, que foi o presidente da COP26, teria chorado bem no final porque aconteceu com relação a phase-out, phase-down, né, phase-down de COO, trazendo para o português. Basicamente, a menção, teve uma menção expressa, né, a carvão e combustíveis fósseis. Isso já em si é um passo grande, né, na agenda global com relação a isso. Mas existia uma ideia de um compromisso de eliminação total. Primeiro existia essa palavra, né, no documento e depois ela foi suavizada, bem no finalzinho, por China e Índia e aí, ao invés de trazer essa linguagem de eliminação, a linguagem foi transformada para algo mais suave, revisada para reduzir gradualmente o uso do carvão. E isso foi tido ali no final como uma certa perda, né, e até o próprio Alok Sharma se desculpou pela maneira como o processo se desenrolou no final, né, e que muitas delegações ficariam desapontadas, né, com esse fim. Porque você imagina essa negociação de muito, muito tempo e aí, lá nessas duas últimas semanas, o pessoal disse que até eles desligaram o aquecimento do lugar para ficar frio e a galera tomar uma decisão logo. Isso é tipo inside information, não sei se é verdade, mas para ficar tão frio dentro do local de convenções que os seres humanos que estão ali, né, por trás dessa negociação grande que envolve tantas pessoas no mundo, no final das contas, chegassem a uma decisão mais rápida. E muitas vezes a gente esquece que a gente está falando de pessoas como eu e você. Estão ali com fome, com sono, com frio e, claro, pessoas altamente inteligentes e compromissadas com os interesses dos seus países, mas que são puxados até o último segundo para chegar ali a uma decisão que comporte, bom, 197 países, né. Então, é isso. Eu diria que, então, uma dos principais achievements, né, uma das principais coisas que a gente conseguiu conquistar com a COP26 foi essa menção expressa a carvão e combustíveis fósseis, apesar de, né, ter tido essa, a linguagem foi transformada de eliminação para essa redução gradual. Também reconheceu, né, os inputs da, dos cientistas, né, sobre o que realmente é importante para que a gente se mantenha nessa meta de 1,5 graus Celsius, que ela foi reconhecida novamente como a mais importante, capaz de trazer, né, menor impacto para a gente, né, para a população global, para a natureza. E, por fim, eu diria que é realmente essa questão de, tanto da meta de adaptação e uma meta de financiamento climático, como também finalizar, finalmente, o rule book, né, do Acordo de Paris, ou o artigo 6. Mas umas coisas muito importantes ficaram de fora, e como você mesmo disse no início do podcast, através, através de uma lente, né, de justiça climática, o mecanismo de financiamento de perdas e danos foi uma coisa que ficou de fora, né, repartição de benefícios para o fundo de adaptação, foram pleitos, né, que realmente estavam focados ali nas populações mais vulneráveis, que são aquelas que primeiro vão sentir os efeitos das mudanças climáticas, já estão sentindo, não é nenhuma coisa para o futuro, né. Então, com relação a desastres, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, com relação a deslizamentos e tudo mais, a gente pode pegar dados do ano que passou e a gente vê como que já está sendo sentido realmente, pelas populações, principalmente as mais vulneráveis, os efeitos das mudanças climáticas. Então, não é nenhuma coisa para o futuro, para hoje. Então, com relação a essa urgência, né, isso ficou de fora, infelizmente, dessa COP, ainda precisa mais ambição para a COP 27, mais representatividade, porque a gente, uma coisa é falar sobre justiça climática e ter os mesmos atores de sempre falando sobre isso e não trazendo o poder de decisão para essas pessoas, né, que eu acho que faz total diferença. Paz. E eu acho que isso que você falou, Manu, é exatamente a percepção de quem estava assistindo a COP de fora, né. Claro que sem esses detalhes do aquecimento e do choro e tal, mas a gente olhando de fora ficou com a sensação de que realmente foram várias COP em uma só, né. A sociedade civil deu um show à parte em termos das atividades que conduziam, né, só para relembrar aqui também para o pessoal que está nos ouvindo, que o Brasil teve, pelo segundo ano consecutivo, um pavilhão separado para a sociedade civil, para mostrar uma visão da sociedade civil em relação ao clima que não necessariamente converge com a do governo federal. E nesse espaço tiveram muitas atividades super interessantes, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre isso para a gente daqui a pouco, mas eu queria só te pedir para retomar um ponto. Você mencionou a importância, né, da gente ter regulamentado e avançar na implementação do artigo 6 do Acordo de Paris. Queria pedir para você explicar um pouco aqui para os nossos ouvintes o que é o artigo 6 e por que foi importante regulamentá-lo. Bom, a ideia basicamente do artigo 6 do Acordo de Paris é estabelecer instrumentos de mercado que permitem a alocação de esforços de mitigação com menor custo e serve para ajudar os países a cumprirem as suas metas dentro do Acordo de Paris e fomentar que inclusive eles aumentem a ambição de suas metas futuras. É interessante porque o artigo 6 permite não só que países possam facilitar esse uso de instrumentos de mercado, como também o setor privado. O setor privado pode participar desses mercados como proponente de projetos de crédito de carbono, sobretudo no âmbito do mecanismo do Acordo 6.4. Então, a gente vê que o artigo 6 é importante para todos, na verdade, né? A partir do momento que a gente estipula o mecanismo para instrumentos econômicos, para a gente fazer um mercado de carbono, isso beneficia tanto os estados, né? Os governos, quanto o setor privado, quanto futuramente até a sociedade civil. Então, a gente está, na verdade, fazendo um mecanismo win-win, né? Os dois lados vão ganhar. Quem ainda está lutando para conseguir bater as suas metas, como também quem já avançou e pode contribuir para que os demais batam as suas também. Certo? Sim, mas com relação a como ele vai ser operacionalizado, ainda não está muito claro. Então, existe um desafio, principalmente para os países em desenvolvimento, de como que eles vão implementar a infraestrutura necessária para fazer esse artigo 6 sair do papel, sabe? Então, um dos planejamentos do próprio secretariado do Acordo de Paris é ajudar, através de um programa de capacitação para os países em desenvolvimento, para eles implementarem uma infraestrutura que os torne aptos para operar esses instrumentos. Então, ainda existe um catch-up para acontecer, para permitir que todos estejam em pé de igualdade, para usar isso da melhor forma, para que seja win-win. E, além disso, existe uma outra crítica, né? Que aí vai com relação a como que temas como a precificação de carbono, recuperação econômica verde, se sobrepõe a, por exemplo, a discussão sobre privilégio, a discussão sobre justiça climática, que aí já é uma crítica que vai, tipo, para além, né? Com relação a o que é tema prioritário para a gente quando a gente vai falar de COP26, né? Então, eu estou trazendo isso para a gente mesmo, Mari. Nós, além de trabalharmos na mesma área, somos também amigas e a gente está sempre refletindo, né, sobre o nosso próprio trabalho, né? Se questionando, fazendo uma autocrítica, porque, às vezes, é muito fácil a gente entrar em narrativas em que a gente está acostumado, né? Eu lembro quando a gente teve a oportunidade, né, de trabalhar juntas na Missão do Brasil junto à ONU em Nova Iorque, e eu saí de lá com algumas narrativas muito prontas, né? Dentro de mim, do que era importante, de como que os ACGs salvariam o mundo, e eu não sou contrária a eles. Eu acho eles extremamente importantes como uma padronização e como um guia, né, esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a gente seguir adiante enquanto cidadão, enquanto países, enquanto empresas, sociedade civil e tudo mais. Mas, fazendo uma crítica que vai mais embaixo, né, refletir sobre, bom, aonde que está a menção a racismo estrutural, por exemplo, quando a gente fala sobre desenvolvimento sustentável. Não tem nenhuma menção, sabe? Então, existe ainda um longo caminho a percorrer, né? E hoje nós contamos com ativistas climáticos brilhantes, como a Vanessa Nakate, de Uganda, né, que vem trazendo uma voz muito importante, muito forte, do sul global, porque até com relação ao ativismo, às vezes, a gente via, assim, uma representação mesmo de, nada contra, mas, tipo, jovens europeus, brancos, dominando essa agenda mais uma vez, né, enquanto outras comunidades não estavam envolvidas, né, de maneira nenhuma. Não, e isso é super interessante, porque vai no ponto que você mencionou no início, né, a gente teve muitos avanços em algumas agendas consideradas críticas, né, você falou do carvão dos combustíveis fósseis, o artigo 6, a gente também teve o acordo do metano, né, e também o acordo Estados Unidos-China, que foi um grande indicativo de que, apesar dos grandes problemas que esses dois países têm, inclusive diplomáticos, eles estão dispostos a não transformar o clima em um desses problemas, né, e sim num espaço de cooperação, o que também foi bem importante, mas eu capto, assim, da sua interpretação de quem vivenciou a COP por dentro, então, de que os nossos principais desafios ficaram, então, nessa agenda da justiça climática, da inclusão social, da diversidade. Aí ainda tem um ponto, né, um nó que a gente precisa desatar. Mas, dado esse nó e essa ideia de que essa interconexão do clima com raça, com gênero, é o que a gente precisa ter em mente para as próximas COPES, você avalia que teve algum avanço nessa agenda? Nessa agenda de justiça climática e na agenda social, das últimas COPES que você já participou também, você também já teve na COPES da Polônia e tal, para agora, teve algum avanço? Olha, Mari, eu vou responder essa na minha humilde visão, né, de alguém que ainda tem muito aprendendo em outras COPES e participando ainda mais desses eventos, mas, segundo a minha visão, teve uma participação como eu nunca tinha visto antes, assim, realmente uma participação periférica de homens e mulheres negras, população quilombola, comunidades tradicionais, como eu nunca tinha visto antes, principalmente por parte do Brasil. Você mencionou o Brasil Climate Hub, né, que foi esse espaço que a gente teve da sociedade civil lá no pavilhão, nos pavilhões, né, para quem não sabe, existem vários pavilhões, não tenho nenhuma noção, talvez, sem pavilhões diferentes lá onde acontece, né, o evento da COP26, com discussões e debates interessantíssimos, com pessoas de alto nível, desde oito horas da manhã até oito horas da noite, acontecendo simultaneamente, ou seja, super difícil para quem tem fomo, o tal do Fear of Missing Out, porque você fica com vontade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e foi interessante observar, né, como tinha ali o pavilhão do Brasil Governo, que era assim que eu chamava, e o Brasil Climate Hub, e a diferença de pessoas e diversidade de um para o outro, sabe? Então, o Brasil Climate Hub, você vê aquilo, assim, enfervescendo de pessoas, com todas as caras e cores e belezas que o Brasil tem, realmente trazendo à tona o que realmente importa, sabe? Então, eu diria a Coalizão Negra por Direitos, por exemplo, eles fizeram uma manifestação lá, né, e trouxeram um manifesto para a COP, e, bom, ter ali muita gente especial falando sobre seus diferentes desafios, dificuldades, e como eles podem ser a solução, estar no centro de decisão, onde que é o lugar deles por direito. Então, eu diria que, em termos de avanço, eu vi com os meus próprios olhos uma representatividade como nunca antes, principalmente na delegação do Brasil. Talvez essa situação de extremo negacionismo, né, no país, de verdadeira luta, né, entre os ambientalistas, enfim, todo mundo que trabalha por essa agenda ambiental e climática política oposta ao que tem sido feito pelo governo federal atual, fez com que a sociedade civil quisesse se manifestar presencialmente ali. Então, eu diria que a nossa delegação foi uma das maiores, se eu não me engano, logo depois da delegação do Reino Unido, a maior teria sido a brasileira mesmo. E eu achei isso muito interessante, foi realmente uma forma da sociedade civil demonstrar que, tipo, independente desse governo, a gente não vai esperar as próximas eleições para mostrar para o mundo que o Brasil não parou com relação a essa agenda e os avanços não acontecem só pelo governo federal. Os avanços acontecem através da sociedade civil, acontecem através de acordos e metas ambiciosas das empresas e também através do subnacional, né, dos governadores, dos prefeitos, e você, Mari, mais do que ninguém que trabalha junto também ao CBC com realmente esse avanço, né, tipo, dos governadores estabelecendo ali as metas, né, do Acordo de Paris e a nossa MDC para manter a ambição independente do que for decidido pelo governo federal é muito importante. Então, a gente teve vários governadores do Brasil presentes nessa COP, prefeitos, prefeitos da minha cidade, Niterói, estava lá. E, assim, eu vi com muitos bons olhos isso, sabe? E acredito que o mundo também tenha visto. Eu acho que a gente não saiu dessa COP sendo visto como um país que está retrocedendo, mas um país que está lutando, um país que continua vivo e com uma sociedade civil viva e com empresas comprometidas e com, realmente, governos, né, estados e cidades igualmente comprometidas, né? Então, ainda bem que a democracia acontece dessa forma, né, em várias esferas. E essa foi, assim, a minha percepção, assim, estando lá. Nossa, o Brasil Climate Hub foi um presente mesmo, assim, as discussões mais interessantes que eu tive e que eu pude ouvir e perceber foram lá, né? Então, Sebastião Salgado estava lá, a Mary Robinson lançando o seu livro na edição em português sobre justiça climática. Estava lá. Enfim, várias lideranças indígenas estavam lá. Então, tipo, foi um verdadeiro privilégio, assim, poder conversar com essas pessoas, interagir, trocar uma ideia, tomar um vinho. E, assim, foi, assim, muito rico, muito rico. Então, por mais que algumas pessoas tenham saído dessa cópia, acho que eu com um gosto um pouco amargo, eu não sei se talvez eu seja ainda muito otimista, eu saí de lá com esperança, assim. Eu saí de lá achando que a gente definiu coisas importantes, que estavam pendentes, né? Há seis anos em negociação, como era o caso do artigo 6, e que agora a gente tem os alicerces já preparados para, na COP26, a gente fazer os avanços, assim, realmente que vão nesses temas que não foram tão tocados, né? Como loss and damage, e, realmente, justiça climática e tudo mais, e, principalmente, também avançar na questão de financiamento climático, né? Que é a gente poder mobilizar além de 100 bilhões de dólares por ano. Gostei muito desse último ponto que você trouxe sobre a democracia brasileira ter dado um contraponto a uma posição oficial do governo que não representa, em grande parte, a luta e o trabalho que vem sendo feito em outras esferas. E, durante a COP, o Brasil fez alguns... O Brasil, o governo federal, assim, né? A posição oficial, ministérios e tal, fez alguns anúncios que foram muito criticados, né? Pela sociedade civil, como o anúncio de metas sem nenhum tipo de explicação sobre como obter essas metas, o atraso, também, na divulgação de dados. Então, pensando, assim, na existência de dois Brasis, né? Do Brasil, de uma sociedade civil e governos estaduais que passam uma mensagem de esperança e de um governo federal que já vem há alguns anos mostrando uma imagem negativa, você avalia que, no final das contas, assim, ficou o Brasil vilão ambiental na imagem de quem estava lá ou ficou o Brasil em que há uma sociedade civil que vai além de um posicionamento do atual governo? Essa é uma boa pergunta, Mari. Eu volto para o início de entender que existem várias COPs acontecendo em uma, sabe? Então, depende muito de quem estava onde, né? Em qual dos espaços. Existem pessoas que passam os 14 dias da COP26 nos pavilhões, trabalhando ali intensamente, né? Fazendo conversas bilaterais e fazendo apresentações e tudo mais. Existem os negociadores que estão mais ali no tete-a-tete com quem está representando o governo hoje. E também existe fora da Blue Zone, né? Que é onde acontece, né? Tudo isso que eu acabei de mencionar. Existe a Green Zone, que era o local onde a sociedade civil e a população de Glasgow podia participar de outras temáticas e de outras conversas. Então, eu acho que para quem teve a possibilidade de passar ali pelos pavilhões, de ouvir o que aconteceu no Brasil Climber Hub e ouvir também outras pessoas, né? Abrindo e falando sobre o que está acontecendo, por exemplo, no Xingu ou com a comunidade Pataxó e tudo isso, eu acho que aí você tem uma outra visão do que o Brasil traz para a mesa, né? Mas, assim, eu espero, eu espero que realmente a gente tenha sido visto na nossa pluralidade. Espero que a gente não tenha... Essa foi a minha visão, né? Mais uma vez, mas eu acredito que quem estava ali presente teve a possibilidade de, por um breve momento, esquecer do Bolsonaro, sabe? esquecer que ele de alguma forma representa esse país e quem estava representando ali a gente eram pessoas de fato comprometidas com essa agenda, com esse avanço, com a sua modernização, com o seu compromisso com as comunidades mais vulneráveis, vulneráveis no sentido de que elas devem ser levadas em consideração, devem ser prioritárias prioritárias do nosso... Na urgência, né? Pela questão das mudanças climáticas, mas extremamente fortes e capazes e necessárias no ambiente de decisão, né? Então, é isso. Eu espero que a gente não tenha saído como vilão, ou melhor, que a gente tenha demonstrado como que pode existir um vilão dentro de um país e, ainda assim, essa sociedade civil se mobilizar e não precisar esperar as próximas eleições para manifestar toda a sua força, né? Manu, esse ponto que você menciona das eleições, ele é muito importante, né? Porque é o que você falou, a gente não vive política só no momento eleitoral. A política é construída no dia a dia e que ótimo que durante a COP a sociedade civil mostrou uma abordagem alternativa àquelas oficiais. Mas a gente aqui no MNDE tem a percepção de que, pela primeira vez, eu acho, na história, clima vai ser um tema do debate eleitoral. E não só a nível federal, mas também a nível estadual, né? Muitos governadores se posicionando, muitos estados e municípios fazendo o compromisso com o Net Zero, né? Que é um projeto de neutralidade de carbono a curto prazo, não mais a longo prazo. Então, vai ser muito interessante a gente analisar a partir do momento que esse tema entrar no debate eleitoral e virar algo de atenção da opinião pública, como que essas narrativas vão se movimentar. A gente conversa bastante aqui no MNDE como que um lado político que está representado em grande parte no atual governo federal, coloca a mudança do clima como algo oposto e contrário ao crescimento econômico. Como se, ao proteger o meio ambiente, você estivesse abrindo mão de se desenvolver economicamente. E já os dados já mostram, e as ciências já mostram, que é o exato oposto. Sem esse tipo de preocupação com a mudança do clima, a gente não vai sustentar o desenvolvimento e o crescimento, não mais no longuíssimo prazo, no longuíssimo prazo, mas no curto e no médio prazo também. Os consumidores estão mudando de cabeça, espero que ano que vem a gente veja que os eleitores também estão mudando de cabeça. Então, acho que essa dinâmica que você observou na COP, ela vai de alguma forma se reproduzir aqui no nosso país e espero que isso esteja incluído no debate eleitoral com uma importância equivalente a que a gente dá a outros temas da agenda como saúde, educação, transporte, benefícios, política monetária, política fiscal, porque a perspectiva do MNDE é exatamente a de que a economia não é só um tema relacionado a dinheiro, é também um tema relacionado à inclusão, é também um tema relacionado à diversidade. Então, em nome da equipe de pesquisadores do MNDE, eu queria te agradecer por você ter participado com a gente desse episódio sobre a COP26, um relato de quem participou de dentro, de como foi a dinâmica negociadora, queria te agradecer por compartilhar isso com a gente. Perfeito, Mário, olha, o prazer foi todo meu e estamos aí, podemos fazer mais conversas, foi um verdadeiro prazer. Eu só queria aproveitar a oportunidade para falar que o Climate Finance, o CPI, para o qual eu trabalho, está com o Global Innovation Lab, o Call for Ideas, aberto, né? Então, é basicamente uma aceleradora de instrumentos financeiros que resolvem o problema das mudanças climáticas e isso vai desde Green Buildings, passando também por Supply Chains, então, se vocês tiverem interesse, o Call for Ideas está aberto para empreendedores da área de mudanças climáticas até dia 22 de dezembro, né? Então, só pesquisar o Global Innovation Lab for Climate Finance e aplicar. E, por último, eu lembrei, Mário, que eu queria falar da Chai, Chai Surui, que foi uma das, foi a única brasileira, na verdade, a falar no palco principal da abertura da conferência, palco da COP26. Então, o presidente Jair Bolsonaro não compareceu à COP26 e nós tivemos o imenso privilégio de ter a Chai Surui representando o Brasil, né? Então, realmente, a representatividade de pessoas como ela que realmente faz ecoar a voz de quem deve ser ouvido no nosso país foi uma coisa que me trouxe muita esperança. É isso. E quem tiver interesse e quiser também me seguir lá nas redes sociais, arroba Manu Rangel. Muito obrigada, Manu. E, para encerrar, gostaria de convidar a todos a seguir o monitor do novo debate econômico nas redes sociais. Acompanhar o nosso site novodebateeconômico.org.br onde vocês vão encontrar blogs de artigos, o glossário e também uma lista de parceiros com os quais o MNDEA trabalha, o Centro Brasil no Clima, a Pluralisa, o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, o GEMA, o Grupo Política Por Day para Mulheres e o MMT Brasil. Agradeço também a Enris Boll Stifton e a Friedrich Herbert Stifton pelo apoio no desenvolvimento desse projeto. Fico por aqui e até o próximo podcast. Enris Boll Stifton 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 Enris Boll Stifton